Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério. Nosso Senhor alimenta uma multidão de cinco mil pessoas. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente. Ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos outrages, brasfêmias, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. Peço-vos pelos merecimentos infinitos de Seu Santíssimo Coração e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. A conversão de todos os pobres pecadores. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, Mãe da Eucaristia, fazei que eu ame o vosso Filho Jesus presente no Sacrário, sem cessar, noite e dia. Bendito e louvado para sempre seja o Santíssimo Sacramento. Segundo o mistério, nosso Senhor promete a Eucaristia dizendo, eu sou o pão do céu. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo eu vos adoro profundamente ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra em reparação pelos outrages, brasfêmias sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. Peço-vos pelos merecimentos infinitos de Seu Santíssimo Coração e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria à conversão de todos os pobres pecadores. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, Mãe da Eucaristia, fazei que eu ame o Vosso Filho Jesus presente no Sacrário, sem cessar, noite e dia. Bendito e louvado para sempre seja o Santíssimo Sacramento. Terceiro Mistério Nosso Senhor sacia uma multidão de quatro mil pessoas. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu Vos adoro profundamente, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os Sacrários da Terra, em reparação pelos outrages, blasfêmias, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. Peço-vos pelos merecimentos infinitos de Seu Santíssimo Coração e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, à conversão de todos os pobres pecadores. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Amém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, Mãe da Eucaristia, fazei que eu ame o vosso Filho Jesus, presente no Sacrário, sem cessar, noite e dia. Bendito e louvado para sempre seja o Santíssimo Sacramento. Quarto Mistério Nosso Senhor institui a Santíssima Eucaristia na Última Ceia Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os Sacrários da Terra, em reparação pelos outrages, blasfêmias, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. Peço-vos pelos merecimentos infinitos de Seu Santíssimo Coração e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. A conversão de todos os pobres pecadores, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, Mãe da Eucaristia, fazei que eu ame o vosso Filho Jesus, presente no Sacrário, sem cessar, noite e dia. Bendito e louvado para sempre seja o Santíssimo Sacramento. Quinto Mistério Contemplamos a promessa do triunfo do Reino Eucarístico, de Jesus unida a do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os Sacrários da Terra, em reparação pelos outrages, blasfêmias, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. Peço-vos pelos merecimentos infinitos de Seu Santíssimo Coração e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. A conversão de todos os pobres pecadores, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria, a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, Mãe da Eucaristia, fazei que eu ame o vosso Filho Jesus, presente no Sacrário, sem cessar, noite e dia. Bendito e louvado para sempre seja o Santíssimo Sacramento. Ó Jesus, sabemos que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento de Altar. Nós desejamos consolá-lo pelos sacrilégios e pecados com que és ofendido neste Sacramento admirável. Nós nos unimos aos coro dos anjos para adorar-vos. Nós nos unimos aos coro dos santos para adorar-vos. Nós vos unimos com toda a Igreja para adorar-vos. Nós vos oferecemos esta oração em reparação pelos pecados, sacrilégios e blasfêmias com que és ofendido. Louvado sejas para sempre. Amém. 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 Amém.